Neste momento, o centro do Recife encontra-se com o trânsito travado, devido ao protesto agora dos rodoviários. A ponte do Arte Coelho foi tomada por ônibus, assim também como a avenida Guararapes, no cruzamento com a Rua do Sol. Os manifestantes, eles decidem, dentro de três horas, se vão liberar a via ou não no dia de hoje.